O cartaz da Feira Taurina de São João 2024 já foi apresentado. Todos os pormenores foram dados a conhecer no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo. Tome nota, vamos aos touros a 22, 24 e 25 de junho na Praça de Touros de Angra do Heroísmo. Três dias, três corridas que marcam o programa das festas maiores de Angra do Heroísmo. Doze anos depois, o regresso de João Ribeiro Teles às São Joaninas. Uma responsabilidade enorme, é das feiras mais importantes de nível nacional. Damos uma grande importância no continente aqui à afición das ilhas, à afición da Ilha Terceira. E venho com o espírito de responsabilidade, mas para que saia o triunfador e que as coisas corromem. É uma viagem sempre que temos ganas de as fazer, porque quando começamos a preparar o nosso calendário, faz parte das principais feiras e felizmente temos estado nas principais feiras todas e nas São Joaninas é das que gostamos de estar. É no São João, é uma altura difícil porque também há corridas importantes no continente, mas é sem dúvida nenhuma uma das feiras que sonhamos que saia o triunfo. Nos últimos 15 anos, são poucos aqueles em que João Moura Júnior não tem constado no cartaz. Com muita responsabilidade, mas com muita vontade de regressar já. Realmente a feira está muitíssimo bem montada. Temos todos os ingredientes juntos para que seja uma feira para a história. Cada um dos artistas vamos dar o nosso melhor. Espero que os professores também colaborem e que aficione o fruto do nosso toureio e também depois poder desfrutar também das festas, que também faz falta e também sou muito apreciador. Já há quantas vezes vem cá a São Joaninas? Não sei a quantidade ao certo, mas há a volta de 15 anos que venho aqui. Não todos os anos, mas sim, já tenho, posso ter vindo aqui já 10 ou 12 vezes atuações. E em cima de tudo, cada ano que passa é mais responsabilidade. E é que tenho grandes amigos aqui e a aficiência é muito conhecedora do toureio a cavalo. Portanto, vimos sempre com muita responsabilidade e vimos com muita vontade de triunfar. Os irmãos Pamplona, também confirmados, reconhecem que entram na praça, nas São Joaninas, em desvantagem em relação aos cavaleiros do continente. Acho que para nós, tanto cavaleiros como forcados, é sempre uma grande desvantagem abrir-nos já época nas São Joaninas. Os nossos colegas que vêm de fora, às vezes já vêm para as São Joaninas, já vêm com 10 corridas feitas no mínimo. Já vêm com muita mais rodagem, os covales já vão com outra rodagem, é completamente diferente. Sim, um bocadinho, em certa parte sim. É complicado uma corrida, uma feira dessa responsabilidade, chegar a frio, ser a primeira corrida não é fácil, não é nada fácil, mas tentamos sempre separar essa parte negativa e nos apresentar com qualidade e com muita responsabilidade. Obriga-vos já alguma preparação extra, algum trabalho redebrado aqui antes das São Joaninas? Sim, tentamos intensificar os tronos, o quanto possível, com gado, algumas vacas, alguns novilhos que tentamos arranjar aí nas ganaderias, mas nunca tem nada a ver como chegar à praça aí, praça cheia, com o público, com o touro, é sempre diferente. Efeitos da insularidade. Para conseguir contrariar isso, só deslocando os cavalos ao continente e tentando participar em algumas corridas antes das São Joaninas, mas também para a logística não é fácil, transportar cavalos para lá e para cá, são muitos dias no barco, porque há um risco grande para os animais e também não é fácil chegar ao continente e arranjar um número grande de corridas antes das São Joaninas. Nós estaremos no continente algumas corridas durante o ano, mas geralmente é sempre depois das São Joaninas. Depois de terem estado em destaque em 2023, por 50 anos de existência, os forcados amadores da tortúlia tauromáquica terceirense querem pelo menos manter o nível atingido. Naturalmente que o difícil será manter, mas o nosso objetivo é melhorar. Por isso daí a exigência e o facto de até ao momento estarmos a preparar o melhor possível para que possamos enfrentar novamente uma feira que tem uma exigência muito grande para nós, principalmente a nível de ganaderias. São ganaderias muito exigentes, nós temos plena noção disso, mas depois daquilo que foi a envolvência dos 50 anos, tudo aquilo que teve de brilhante para nós, este ano queremos fazer pelo menos é igual, mas o objetivo será sempre melhorar. Da terceira, também o grupo de forcados amadores do ramo grande, num ano de despedida para o cabo Manuel Pires. Obviamente que para nós, todas as vezes que somos convidados para estar inseridos numa corrida, numa feira como é a Feira de São João, é para nós um motivo de orgulho e de responsabilidade. Ainda para mais num ano em que dou por terminada a minha carreira enquanto forcado do ativo, tem um significado muito importante e, portanto, também enquanto forcado, sinto-me com uma responsabilidade grande para que no dia 22 o grupo se apresente de forma responsável, com muita dignidade e com muito respeito pelo público e que no final possamos ter a consciência que as coisas correram bem e que demos o nosso máximo dentro de praça. Inverno rigoroso, para as ganadarias não foi nada fácil preparar os animais. O inverno foi tremendamente rigoroso, choveu, olho para lhe dizer a verdade, eu ando há 50 anos todos os dias, todos os dias para o campo e nunca vi um inverno para chover tanto como este. Nós tivemos grandes prejuízos, por exemplo, em termos de morreram-nos 20, todos os anos a gente aparta os bezerros bravos, aí com 9, 10 meses, em janeiro. Este ano apartámos aí 95 bezerros e morreram-nos 24 bezerros. Na altura que choveu muito, o mês de janeiro choveu muito, morreram-nos 24, coisa que nunca aconteceu. Agora esperamos é que o tempo melhore e os toros não estão maus. Vamos lá ver se, até estas baninhas, vamos lá ver se a coisa corre. Estão bem preparados, ainda falta aqui algum tempo e vamos continuar este trabalho, mas creio que vamos ter um bom curro para apresentar no dia 22. O inverno não foi o melhor? Sim, não, o inverno foi e está a ser muito rigoroso, é verdade. No entanto, em termos de gestão da ganaderia, este ano fizemos uma pequena, grande alteração em que trouxemos os animais que vão ser lidados este ano para pastagens bastante melhores, num clima mais quente, mais seco e que, principalmente tendo em conta o inverno rigoroso que estamos a ter no interior da ilha, eu creio que vai ser uma mais-valia para os toros que vamos apresentar nesta Feira de São João. Isso obrigou a custos adicionais, não é? Por um lado, com uma pastagem é melhor, acabamos por ter que dar menos de outro alimento e conseguimos equilibrar as coisas e acho que é um bom investimento. As condições climatéricas não são favoráveis para a criação de touro-bravo e este tanto tem sido um grande desafio. Mas temos conseguido, por enquanto, climatar estas dificuldades, com muito investimento, é verdade, com suplementação, mas esperemos que quando chegar a altura, no dia 25, no nosso caso 25 de junho, que estejam à altura das exigências da nossa praça. Para a Casa Agrícola José Albino Fernandes, esta será a oportunidade de mostrar o investimento que tem sido feito nos anos mais recentes em animais para touro-a-pé. Em 2019, nós tivemos uma oportunidade de adquirir animais à ganaderia Santiago de Omec. Mas, na realidade, ela já vem num seguimento de um trabalho que já tem sido feito desde 2009, quando adquirimos animais à ganaderia portuguesa Falé Filipe. E esta ganaderia, na realidade, já tem animais e sangue de Santiago de Omec. Quando surgiu-se a oportunidade de 2019, nós, ao fim e ao cabo, o que estamos a fazer é investir cada vez mais no touro-a-pé. Mas temos noção de que os nossos touros também são requisitados para a touro-a-caval e, neste sentido, também temos depois de ter cuidado com a nossa seleção interna, quando estamos, ao fim e ao cabo, no nosso laboratório, não é? Eu considero que o ganader é, ao fim e ao cabo, um alquimista, não é? Um pseudo-cientista em que tem que gerir toda esta parte genética, morfológica e comportamental com muito empirismo associado internamente e vendo gerindo toda esta parte para ter o touro ideal com a bravura e com as condições que vão de encontro, aquilo que a gente espera que o público goste e que dê um bom espetáculo. O cartaz da Feira de São João conta também com os forcados de Mercedes e ainda de Alcochete e os matadores Javier e Borja Jiménez. A 22 de junho, a grandiosa Corrida de Touros, a 24, o Mano a Mano e a 25, a Corrida Mista. As corridas têm a participação da Banda Filarmónica Portuguesa de Tular e Banda da Feira de São João. Na tauromaquia popular, a tradicional espera de gado, a 24 de junho, no Alto das Covas, touradas à corda, a 26 na Serreta, 28 na Feteira e a 29 no Lameirinho. A 26, crianças e idosos na praça, com o grupo de forcado juvenil da Tortúlia Terceirense e espera do gado infantil, a 27. As camadas mais jovens a mostrarem grande interesse por esta tradição. Existe, naturalmente, esta parte do Jante de Torrindos, no qual nós respeitamos. Naturalmente, é uma questão de gosto, quem nunca. Nós, felizmente, identificamos aquilo que gostamos e podemos participar. Infelizmente, temos tido esse pequeno fenómeno dentro do nosso grupo juvenil, como muita gente nova a vir experimentar. Muitos deles, depois de entrarem, compreendem muito mais o que é a envolvência, o que é o toiro, o que é a forma de estar e aquilo que nós queremos do toiro e aquilo que fazemos de banho ao toiro. E depois, muitos deles já se sentem capazes de ser furcados, isso depois já é uma outra vertente, se sentem capazes de ser furcados ou não, mas se não serem furcados, saem aficionados. E isso é algo de bom e é também o futuro da festa tem que ser vista desta forma, porque tem que se centrar dentro dos mais novos, mostrar aquilo que é e eles depois, para o pessoal, ou participam ou não, isto depois faz parte das decisões de cada um. Como os treinos são feitos com a taurina, que é um exemplo de um toiro, nós não temos limites, nem mínimos nem máximos. Todos os que têm a curiosidade de ver o que é o nosso mundo da furcadaja, nós temos as portas abertas, treinamos sábado já a uma da tarde na praça e depois participa, já tivemos de miúdos que começaram com nove anos e hoje em dia são furcados, outros que já começaram às 16, outros aos 18, temos variedíssimos exemplos. Não existe, o que existe é quem tem esta curiosidade, nós lá estamos para os receber. Serão atribuídos seis prémios da Feira de São João, Bravura, Apresentação, Lida Cavalo, Lida Pé, Pega e Triunfador da Feira e da Tauromaquia Popular, Prémios Bravura, Apresentação e Capinha, Programa da Feira de São João Conhecido, Organização da Tertúlia Tauromáquica Terceirense e Município de Angra, desta vez na Grande Sala de Espetáculos do Centro Cultural e de Congressos e com o grupo Fado Bravo a brilhantar, uma apresentação do cartaz da Feira de São João, que foi na realidade um evento cultural de porta aberta para aficionados da Tauromaquia. Tauromaquia 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 Faltinho de ter andado Por aí, de boca em boca